Para vocês que são fãs de Visual Novel, aproveita que tem um grupo Amino voltado para esse público. No Visual Novel World, você pode trocar ideias com os outros fãs pelos chats ou divulgar as imagens dos jogos do gênero na pasta compartilhada. Você também pode participar dos quizes feitos por outros fãs. Gostou? Baixe o aplicativo do Amino e entre na Visual Novel World. O link está na descrição.